Oi pessoal, tudo bem? Muita gente me pergunta o que é dislexia? Por que meu filho tem tanta dificuldade na leitura? Eu vou explicar para vocês hoje. A dislexia é um transtorno da aprendizagem, específico da leitura. Algumas crianças têm dificuldade de identificar, reconhecer e fazer a conexão entre as letras e os fonemas, os sons correspondentes a essas letras. Consequentemente, de fazer a decodificação dessas palavras. Então, são crianças que vão ter dificuldade na leitura, elas podem ser mais lentas para ler, elas podem ter dificuldade e muitas vezes elas até entendem qual é a letra que está escrita naquela palavra, mas elas não fazem a conexão entre todas as letras juntas, então, consequentemente, daquela palavra inteira e do significado. Elas têm aquela leitura truncada, sabe aquela leitura mais lenta que, na hora que ela termina de ler a palavra inteira, ela já não sabe mais o que ela leu no começo e não faz a relação, a conexão entre as informações? Essa é a dificuldade das crianças com dislexia. Vamos pensar que é muito difícil mesmo para qualquer criança, quando aprende, quando está em fase de alfabetização, identificar e reconhecer as letras. Vamos pensar, olha só, um pente de cabelo é um pente em qualquer posição que ele tiver. Se ele estiver em pé, ele continua sendo um pente, se ele estiver deitado de ponta cabeça, ele continua sendo um pente, se ele estiver sem um dos dentes, ele continua sendo um pente. Mas olha as letras. Se uma letra estiver em determinada posição, por exemplo, a letra W, se ela está nessa posição e ela está assim, ela é W. Se ela estiver assim, ela é M, mas se ela estiver faltando um dente ou um pedacinho dela, ela é outra letra, ela é N. E se ela estiver assim, ela é a letra E. Então é muito difícil mesmo para algumas crianças estabelecer essa conexão porque elas aprendem primeiro objetos que são sempre iguais e são sempre da mesma maneira, mesmo que apresentados de formas diferentes. Quando elas aprendem a ler, isso é muito mais complexo. Além disso, as letras são apresentadas de maneiras diferentes. Tem letra de forma, letra de mão, letra bastão, letra maiúscula, letra de imprensa. Imagina os diversos formatos que a letra A tem. E aí as crianças que têm dislexia ficam com mais dificuldade ainda. É muito importante que o professor esteja atento a essas crianças. Mais uma vez eu falo da importância da parceria dos professores com nós, profissionais de saúde mental. Os professores são fundamentais na vida dos alunos que têm dificuldade porque vocês podem fazer uma grande diferença na vida dessas crianças. De verdade, eles passam muitas horas com vocês. E quem faz o trabalho de verdade para fazer diferença na aprendizagem são vocês. Essas crianças também podem ter apresentado atraso na fala. Então olha só, já são alguns sinais, alguns sintomas que a criança pode apresentar. Ela também pode ter o padrão comportamental de evitar momentos de leitura, de não conseguir identificar as letras. E aí ela tem fracasso e aí as pessoas cobram dela. Muitas vezes tem pessoas que pensam que é preguiça dessas crianças. Tem pessoas que pensam que elas não estão com boa vontade para ler e para fazer as atividades escolares. E olha, se essa criança tem fracassos constantes e é punida, é uma reação em cascata de dificuldades escolares que ela vai ter. Porque daí ela vai evitar fazer. Quando ela faz, ela não tem sucesso e ela evita de novo. E assim vai transformando um problema numa bola de neve. Os professores, quando identificam dificuldades desse tipo, precisam solicitar uma avaliação fonaudiológica. É o fonaudiólogo que faz o diagnóstico aí de possíveis problemas de dislexia. Então são crianças que também vão ter dificuldade na alfabetização. Vão ter dificuldade para fazer provas. Os momentos de provas são uma tortura para essas crianças. Elas morrem de medo, podem ter sintomas de ansiedade associados. E essas crianças têm direito a fazer provas orais. E também têm direito de ter alguém que leiam para elas as questões. Porque ler e interpretar as questões é a grande dificuldade. Elas podem até saber a resposta. Essas crianças também têm direito a tempo extra para fazer as provas. Mas não adianta só deixar tempo extra e ela fica angustiada não conseguir sair do lugar. É necessário também que ela tenha uma assistência individualizada na hora da prova. A causa envolve fatores genéticos, envolve a arquitetura cerebral. É um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno neurobiológico. E precisa de intervenção o quanto antes. Assim que os primeiros sintomas forem reconhecidos. Para a gente conseguir minimizar os danos na vida da criança, do futuro adulto portador de dislexia. Um livro interessante que fala sobre isso, que eu uso muito para me guiar nesses transtornos, é o manual dos transtornos escolares, que fala de dislexia e de outros transtornos importantes também para os professores ficarem atentos. Se você gostou desse vídeo, compartilha e dá um joinha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.